Olá alunos, estamos aí de volta com mais uma aula sobre o sistema operacional Linux e agora nós vamos falar sobre algumas características do sistema operacional Linux que são abordadas nas provas de concurso, como por exemplo, muitas provas já indicaram que uma das características do Linux é ser case sensitive, o que seria essa ideia? Seria sensível a diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas principalmente no nome dos arquivos ou diretórios, como assim professor? Deixa eu mostrar um exemplo, vamos imaginar que eu te diga que eu tenho um arquivo chamado provas.txt, que é um arquivo de texto, está ali ó, provas.txt e tu percebe que o nome deste arquivo, ele está todo em letras minúsculas, provas.txt. Agora te pergunto, e se eu quiser gravar dentro desta mesma pasta onde está o arquivo provas.txt, dentro deste mesmo diretório onde está o arquivo provas.txt, se eu resolver armazenar agora e salvar esse arquivo aqui, provas.txt, onde o p no início de provas está maiúsculo e o restante em minúsculo. Será que eu consigo salvar no mesmo diretório, na mesma pasta lá do sistema operacional Linux, um arquivo chamado provas.txt, todo em letras minúsculas, e um outro arquivo chamado provas.txt, com o p maiúsculo e o resto minúsculo, como a gente observa nessa imagem? Sim, é possível, porque para o Linux esses dois arquivos são arquivos diferentes. Se tu fosse salvar isso dentro do Windows, por exemplo, para o Windows seria o mesmo arquivo, então ele não permitiria, numa mesma pasta do Windows, salvar dois arquivos com o mesmo nome. Só que para o Linux esses dois arquivos não têm o mesmo nome. Não é o mesmo arquivo exatamente, por quê? Porque ele é case-sensitive. O Windows não é case-sensitive, mas o Linux é. Isso significa dizer que para o Linux vale a diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas quando a gente vai trabalhar nos nomes de arquivos ou diretórios. Então, o caso ali do arquivo provas.txt, ele considera um arquivo que é diferente do arquivo provas.txt com o p inicial maiúsculo. E observa, vamos imaginar ainda dentro dessa mesma historinha, que eu resolvo agora gravar um outro arquivo nesse mesmo diretório, nessa mesma pasta, chamado de novo provas.txt, só que agora é um arquivo onde provas está todo em letras maiúsculas. É um outro arquivo, é um arquivo diferente. Então, eu poderia salvar esses três arquivos dentro da mesma pasta, dentro do mesmo diretório, que para o Linux esses três arquivos são diferentes, porque ele avalia, ele leva em consideração a diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas, que para ele é outro carácter, portanto são arquivos com nomes diferentes. Se eu for pensar no Windows, no Windows, o Windows não é case sensitive, então eu não poderia ter o mesmo nome, nome de arquivo e extensão na mesma pasta e no mesmo diretório. No Windows eu teria que botar provas 1, provas 2, provas 3, mas aqui no Linux eu poderia gravar esses três arquivos que eu estou te mostrando no mesmo diretório ou na mesma pasta, porque ele leva em consideração a diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas. Isso é uma característica muito interessante que é abordada em algumas questões de provas de concurso sobre o sistema operacional Linux. Ok, pessoal? Beleza! Nas próximas aulas continuamos com mais características do Linux e se gostou do nosso vídeo, eu peço, marca gostei, é bem importante aí para a descrição das nossas aulas e a continuidade da publicação de novas aulas e também não esquece, né? Se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!